Eu acordei, tomei chá e me joguei no sofá Liguei a televisão pra ver o tempo passar A pia tá cheia de louça, mas eu não vou lavar Hoje eu vou tirar o dia inteiro pra relaxar Quando o sol se põe me dá saudades do mar Faz um tempo que você não culpa esse lugar Hoje em dia eu me sinto até mais leve que o ar Tudo que me dava insônia eu deixei pra lá E eu vou deixar, tudo que for bom chegar Tudo que não for ficar, deixa o vento levar E eu vou deixar, tudo que for bom chegar Tudo que não for ficar, deixa o vento levar E eles adoram dizer que eu não sou normal Será que a felicidade não é natural? Quem sabe um dia você se livra desse baixo astral Esquece tudo que de ruim deixou o temporal Não que você tenha que estar sempre sorrindo Sei que às vezes temos motivos Pra chorar ou pra chorar ou pra ser frio Mas não fuja dos desafios É só você deixar, tudo que for bom chegar Tudo que não for ficar, deixa o vento levar E eu vou deixar, tudo que for bom chegar Tudo que não for ficar, deixa o vento levar E eu vou deixar, tudo que for bom chegar Tudo que não for ficar, deixa o vento levar E eu vou deixar, tudo que for bom chegar Tudo que não for ficar, deixa o vento levar